Dessa vez de Karma Buildezinha dela aqui É, a build padrão, né? Echo de Luden A... A Eri Chamuscar Peraí, peraí, peraí A gente tem um Nunu no jogo? A gente tem um Nunu mid no jogo É, de uma, assim, muito dano a pé, né? Mas graças a Deus não tem tanque do outro lado É, vamos que vamos É o fake É o fake É o fake é do fake, né? Então vamos que vamos Estamos jogando aqui numa Numa composição muito clássica, tá? De EZ e Karma É uma lane muito chata de jogar contra Não gosto de upar a habilidade antes, mas... Aqui eu vou fazer Vou modificar ligeiramente Eu não vou de mandato Eu vou de Echo de Luden, mandato e... Aquafluxo, né? Ela upou o shieldinho Então ela não tem a primeira Vou ficar abusando Do range inicial Que a gente tem sobre eles Porque depois a Tristana Vai ter um range interessante Vamos ver como é que esse Nunu no mid Vai se importar, né? Levei muito dano aqui agora Mas... Eles também levaram Só que dividiram, né? Clodo tá quase sem vida nenhuma Aproveitar que a gente tá de pressão Já vou ajudar o Zedizado ali É, ali foi uma tentativa, né? Emoção, né? É, foi uma tentativa O Ezena me acompanhou Não tinha como ele me acompanhar Ah, foi uma tentativa boa NT, NT, NT Se tivesse procado Ia matar os dois Mas acabei dando uma kill pra... Pra Tristana Que não deve ser feita Se fosse de trash eu matava Falo mesmo Ver se a gente não deixa ela recuar Não tem nada Missouri, pegar pelo sub Pelo sub-gif Emporrar de Aila embaixo da torre mesmo Quem sabe empurrar isso daqui Pra ir debaixo da torre E fazer ela perder toda uma wave, né? Na verdade, ela não perdeu Ela foi inteligente Agora que ela voltou Ela foi muito inteligente aqui, tá? Nossa, a Kali tá jogando super bem Isso é muito bom E ninguém lá Tá parecendo que vai começar A fazer uma resistência mágica Talvez o... O Zed faça mais armósticos Eu parei de bater Tá, só usei a segunda Eu acho que o Mastery tiltou um pouquinho Mas enfim Era mais pra fazer... Causar uma participação mesmo Não queria realmente pegar aquela aqui Eu tava pensando que minha segunda Ia causar muito menos dano Foi uma... My bad Opa Tomar cuidado com o possível gank agora Eu queria voltar com o Echo de Luden Mais uma wave vizinha, não? Não tá uma carinha que o jungle vai aparecer por aqui, né? Eu posso fazer aquafluxo agora de primeiro item Nessa situação Porque ganhar aquafluxo agora Vai ser muito interessante Mas a proposta é testar a build do top 1, né? Por enquanto o Nunu tá bem ok, né? Meu Ultimate foi muito bom com minha segunda Você tem que lembrar que o Ultimate Ela te dá a carga do... A carga do Mantra, tá? Eu tô com... Daqui ela não me mata mais Foi flash dela, tá ótimo Te garantir o Dragon também, tá ótimo Melhor ainda Já fechei meu Echo de Luden E quando o Karma fecha a Echo de Luden Ela fica quebradíssima Mastery, eu acho, tá um pouquinho tiltado Qual é a bota que ela tá usando? Redenção? Faz todo sentido Karma ganhou um segundo tempo muito bom na luta com o Shield Mas tem gente que usa encantamento de proteção, né? Eu particularmente não sei usar direito, então Na Karma, né? Porque na Janna é muito mais fácil O Power Shield de segundo item, tá? De segunda habilidade É um combozinho muito comum pra você usar com a Karma É usar a terceira pra pegar a carga Usar a segunda, Ultimate e a primeira É o melhor combo pra você causar muito dano E na luta parcelada eu matei o irmãozinho ali Você fica com uma carga de Mantra Com duas cargas de Mantra Usa a terceira Usa a segunda no adversário Uta e usa a primeira É o combo máximo de dano da carga É um laner bem chato, velho É bem chato, é uma dupla bem chata de se enfrentar Aproveitar que a Lulu foi base aqui E quem sabe dar um divezinho aqui, né? Na Karma quase derrubamos a torre Derrubamos mid também Vamos de Redenção? É cool de Luden também É cool de Luden chamuscar Dá muito dano com Karma Com a primeira upada Fazer o combo aqui de novo Terceira Segunda E esse é o combo da Karma Quase mato ela Não morreu Isso tá de brincadeira Ah, porque foi a Ultimation Não morri Mas Levei o Zed E eles tão fora de luta agora Hum Redenção não dá pra usar Ah, esse é muito bom Agora ela faz mandato de segundo item Faz todo sentido Porque mandato te dá vida Isso é muito bom E a passiva do mandato É muito fácil de aplicar com Karma Você aplica com a segunda Com a primeira Com o teammate Fácil demais de aplicar com ela Tá, modiaram um Geijo aqui Que Tristaninha morre lá embaixo Não morre Matou ainda Estourou Outra coisa importante Você estiver fazendo Supifadinha Velho Pega ossos revestidos Até nefarem Ah, o Eze matou a Saninha lá embaixo Ossos revestidos É a melhor verdinha Pra supifadinha Anula muito o dano Tá muito forte Usar a terceira aqui Pra Pra tentar dar Move Speed Gastei rendição Não vai ter rendição Pro Dragon Uma pena Tô fazendo vida Tô fazendo vida Agora por causa do Zed Tá, gente É o que tá forte Do outro lado Então Tentei todo mundo Com meu ult Agora é só brilhar, time Agora é só brilhar, time Agora é só brilhar, time Vamos, time Brilha, time Nice 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 demais Nice demais Guilt mate Pai, que ultimate Karma tem essa, né Luta em shock point Luta em pitch Em objetivo Sua pelo whatsapp Gente Não posso fechar Não posso fechar Eu sei que tá chato Mas eu não posso fechar Nice, time Bora Matar mais um Tem que lembrar Que eu tô cuidando De alguém E se for emergência Eu tenho que olhar Bom, já garantimos Mais um objetivo Aqui no meio Já podemos voltar Já estamos aqui De mandato E é isso Senhoras e senhores Garantir Continuar com essa pressão Tomar cuidado Que o Jax Volta muito pro jogo Goriana Também cresce Bastante na partida Agora derrubar Inibidor Não é tão forte Quanto era antes Porque o Inibidor Volta Garantir a pressão Nessa vantagem Errou Sai vivo ainda O flash Ultimate da Karma É muito poderosa Eu acho que alguém Gastou flash ali Acho que foi a Tristana Ou foi a Tristana Ou foi a Lulu Agora é É tentar invadir o máximo A jungle dos caras E jogar dentro Da jungle dos caras Pegar esse irmãozinho aqui Ok, mais um more Eu morri aqui Um pouquinho de extensão demais Do mira Mas segue o jogo De terceiro item Ele faz Rabadon Faz sentido fazer Rabadon Dá muito dano Mas nesse time Em específico Que todo mundo se beneficia De aquafluxo Eu vou de aquafluxo Seria bom Seria bom a gente derrubar Aquele Inibidor ali no meio Pra continuar Essa pressão É até pra Garantidrago Deixar o Ard Um pouquinho mais avançado Tá o Ard Aqui na galinha Sempre tentar Ficar com duas cargas De mantra De mantra Tá gente Pra poder fazer O combo completo Era muito bom Garantir esse terceiro Dragon Infelizmente Perdi A runa agora Mas não tem problema Eu não queria Que o melhor Que tivesse gastado Esse ult Agora também Não Pelo menos Matamos o jungle Garantimos o objetivo Flechar pra fora Do pit Ficar usando a segunda Toda hora que puder Agora perdemos a luta Não é pro meio Que ter gastado Aquele ult Além do meio E eles levaram Muito dano Antes da luta Pelo menos Garantimos o dragon Só que eu acho Que deu GG Agora Aqui pelo bot Porque o máximo Que vai chegar É nível 3 É o primeiro segundo Foi uma boa luta Mas teve uma luta Muito ruim Tanto o meu ADC Quanto o Nunu Levaram muito dano Antes da luta Não era pra ter levado Esse dano Mas foi um bom jogo O mais cedo Que vai nascer A gente Eles levam Isso daqui Ou não Ou não Ah Levem Miracle E o Nunu Se posicionaram Terrivelmente mal Na última luta E isso não pode acontecer A build é muito boa Gente A build é muito boa Mas Acabou que perdemos Eu não gosto muito De jogar de karma Eu acho que ela Foge um pouco Da proposta Do suporte de Pio Ela não protege Tanto quanto A Jana Ela não protege Tanto quanto Como Lulu Tá Eu acho Que é algo Que existem Três suportes Bem melhores Que ela Pra função Mas se você quiser Um dano a mais E ainda querer Alguma coisa De proteção Karma é muito boa Foi um bom jogo Não se esqueça De se inscrever no canal Ativar o sininho E deixar aquele like Também Considere se tornar membro Me ajuda demais Muito obrigado Até a próxima Tchau